Olá fãs do futebol, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, dá uma moral aí, se inscreva e vamos para o vídeo agora falando de Cuca que vai assumir o Atlético Paraná e agora o Cuca está assumindo a grande novidade da semana no Atlético mas muitas torcidas aí estão contestando essa contratação os créditos deste vídeo ao Redação Esporte TV da Globo A liga vai ser ruim, a liga vai ser pior, é melhor que todos os clubes consigam ter um nível legal de competitividade porque isso melhora o produto, melhorando o produto eu ganho mais dinheiro a questão da arbitragem se pensasse de maneira mais coletiva e se colocando no lugar do outro você conseguiria pensar que olha, como a gente como coletivo faz para ter uma arbitragem melhor para todo mundo para que não erre para o fulano, não erre para mim, não erre para o fulano, não erre para o ciclano eu tenho que me preocupar com o todo e acho que nas discussões de racismo, de machismo, de homofobia é exatamente isso, as pessoas não conseguem se colocar no lugar das outras então lá na Espanha os torcedores de Valência não conseguem entender que o que o Vinícius sofre é um crime, é grave, que gritar macaco no estádio é errado, é um absurdo faz outra pessoa sofrer, se coloca no lugar daquele cara eu já até ouvi uma explicação assim ah, não, porque na Espanha todo xingamento é considerado igual seja ele homofóbico, racista, é só xingamento e essa explicação, ela está carregada disso que você está dizendo, né? ah, então eu posso xingar do jeito que eu quero porque eu não sei o tamanho da minha ofensa porque eu não me coloco no lugar do ofendido nunca exatamente, e a gente já esteve nesse lugar, Barreto a gente evoluiu na discussão de racismo mas a gente já esteve no momento de discutir que a gente tinha o direito de fazer piada racista porque veja bem qual o problema de uma piada racista tanto que no futebol tem uma certa, uma pequena confusão com relação à homofobia, né? sim, qual o problema de gritar bicho? o grito do tiro de meta, né? o torcedor diz, não, mas não é isso, a gente não está, né? mas a gente está usando, o que a gente não percebe ao fazer essa defesa é que a gente está usando essa palavra como uma ofensa exatamente isso que significa também que você não está se colocando no lugar do outro e eu acho que aí partindo para uma das manchetes que a gente viu uma das discussões que a gente vai ter aqui sobre a questão da contratação do Cuca o que eu lamento muito é que a gente não consegue passar para o próximo passo da discussão e eu e muitas das minhas colegas a gente sente que a gente está falando sozinha porque parece que a discussão é mulheres versus homens é culpados versus inocentes é vamos falar sobre julgamento sobre o tribunal da justiça na Suíça quando que a gente vai começar a falar da vítima? quando a gente vai começar, se o processo foi anulado a vítima ainda existe inclusive, infelizmente, ela está morta faleceu aos 28 anos, a gente não sabe porquê mas o que a gente sabe é que ela teve depressão e tentou se suicidar de acordo com o que o advogado dela relatou para o UOL quando que a gente vai começar a falar pelo menos com algum respeito de que houve um crime porque isso tem aspas, inclusive dos envolvidos na época tem aspa no Jornal dos Esportes do Cuca de 89 falando que ela subiu para o quarto disposta a fazer sexo com algum dos jogadores então assim, que havia jogadores no quarto e que houve sexo com uma menina de 13 anos isso me pareceu que ninguém ainda refutou e eu não quero entrar no detalhe de falar sobre tribunal, sobre justiça, sobre elementos do processo o processo foi de 30 anos atrás sabe o que eu queria, Barreto? eu queria que a gente conseguisse conversar sobre o que a gente faz para isso nunca mais acontecer o que a gente faz para que não existam mais vítimas no futebol e para que o futebol sirva de exemplo para a sociedade porque o futebol é uma ferramenta enorme e a gente vê que assim a gente não consegue ver nenhum personagem do futebol conseguindo estabelecer esse diálogo com a gente é que nos casos que a gente tratou também, né? publicamente vamos lá, vamos pegar os três casos de maior interrupção eu não acho que vale comparar sabe? porque são casos distintos mas o que eu quero é passar do ponto de discutir quem é culpado, quem é inocente vamos falar sobre quantas vítimas a gente tem e sobre a cultura do futebol que simplesmente faz com que esses jogadores não entendam que eles são agressores esses, né? que cometeram alguma violência que são agressores a gente fala, eu conversei na semana passada com o Marcelo Correia que é um pesquisador que fez um trabalho no Vasco no ano passado conversando com atletas da base esses atletas entendem o Daniel Alves ou o Robinho como vítimas porque eles não entendem que o que aconteceu foi uma violência eu realmente acho que os casos não tem você não pode colocar todos no mesmo balaia mas eles têm uma coisa em comum os três se colocam como inocentes mesmo o Robinho condenado na última instância o Daniel Alves ainda num processo e o Cuca, o Cuca, inclusive, o que ele foi buscar ele conseguiu uma anulação do processo o processo não existe mais, é isso e ele está tratando disso como um certificado de inocência porque a única preocupação deles é se inocentar não há preocupação com uma mulher que teve o corpo dela violentado e é isso que incomoda porque a gente não consegue fazer com que os personagens do futebol se importem com o que acontece com a vida das mulheres a partir do momento que elas são violentadas a partir do momento que elas sofrem agressões que elas sofrem abusos isso acontece todos os dias na vida de todo mundo no futebol também como a gente se importa com isso? como a gente faz para que isso não aconteça mais? a gente não traz esse debate nunca a gente está sempre falando ah, mas veja, o que vocês querem? as aspas do Cuca na entrevista do Corinthians lá atrás eu só estava no quarto eu não fiz nada o que vocês querem de mim? a gente queria que você se importasse que uma menina de 13 anos teve seu corpo violado que você entendesse que quando há uma violência contra uma menina de 13 anos num ambiente em que você está independentemente se você viu ou não o mínimo que você pode sentir é consternação é, poxa o que eu poderia ter feito? se uma pessoa é assassinada num quarto que você está você não se sente mal caso você, mesmo não tenha visto você não se sente mal depois falando, caramba o que eu poderia ter feito para evitar? como que a gente faz essa reflexão, entendeu? a gente não consegue fazer essa reflexão porque a reflexão é culpada e inocente é o que aconteceu no tribunal da justiça da Suíça é, vamos voltar lá imagina, Barreto se essa mulher estivesse viva uma mulher que teve seu corpo violado aos 13 anos e 30 anos depois teria que ser obrigada a reviver tudo isso porque uma pessoa acha que o problema é conseguir o certificado de falar assim eu sou inocente e o problema que a gente está falando aqui não é isso o problema é uma menina de 13 anos teve seu corpo violado o que a gente faz sobre isso? como a gente faz para que não haja mais meninas de 13 anos com seus corpos violados? acho que essa é a discussão que infelizmente a gente não consegue ter é, tem um depois dessa fala só além de de reiterar tudo que você colocou é porque de fato o discurso ele não foi calibrado né em nenhum momento o Cuca se colocou nessa posição de entendimento sobre o que aconteceu e de declaração sobre o contexto em que ele estava inserido e é interessante como todo o ambiente do futebol e esse colegiado masculino que se tem ele colocou no Cuca quase como se fosse uma uma ideia de uma sombra que uma hora precisaria ser colocada sobre a luz da inocência quase como se fosse um alívio coletivo masculino quando o Lúcio Flávio sai do Botafogo vem a sombra do Cuca quando o Mano Menezes sai do Corinthians vem a sombra do Cuca quando o Santos é rebaixado vem a sombra do Cuca a pauta Cuca sempre estava rodeando sem nenhum desses asteriscos 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 não asterisco é a observação sem esse negrito que tanto grita nesse texto sobre o que aconteceu em Berna em 1987 eu vejo nessa contratação do Atlético Paranaense que judicialmente é legítimo uma sensação de alívio coletivo de muitos homens de muitos homens que sempre tornaram o que aconteceu algo menor sempre que trataram sempre trataram esse assunto como algo que ah foi no passado ah o julgamento foi estranho ah enfim eu acho que aquela cena do Corinthians abraçando no jogo contra o Remo depois da da dos pênaltis na Copa do Brasil no passado ficou tão marcada como símbolo desse abraço masculino ao Cuca que eu acho que pra muita gente essa contratação do Atlético Paranaense é a continuação daquela cena é a continuação do teu abraço e a maior prova de que ninguém se importa se houve uma mulher de 13 uma menina de 13 anos com o corpo violado sim o importante é que assim esse cara aqui é inocente e de novo não quero entrar no mérito de culpado e inocente eu quero avançar nesse debate eu quero que a gente converse sobre inclusive aqui até falando de algum o Tite foi um cara que foi perguntado falou depois se retratou e tá tudo bem como que o Tite é um dos caras mais articulados que a gente tem no nosso futebol que sorte a nossa da gente ter um cara como esse e ele se confessou na resposta na segunda resposta ele se confessou despreparado para a primeira então e eu acho que isso acontece Barreto com muitos ou talvez a maioria dos caras até mesmo dos caras que querem conversar sobre o assunto porque eles sentem eles se sentem pisando em ovos mas estão pisando em ovos porque não estão buscando entender de fato o lado que aquilo que eu estou te falando é se colocar no lugar do outro se você não consegue imaginar como é ter o seu corpo violado porque é raro é menos comum no caso de um homem sofrer isso pensa na sua filha na sua mãe esse pesquisador com quem eu conversei na semana passada Marcelo Correia ele falava para eu me conectar com os atletas da base eu falo muito sobre isso podia ser a sua irmã se a sua irmã está num quarto com quatro caras e ela tem 13 anos e há um ato sexual ali e tem uma pessoa ali que não faz nada para impedir como você se sente o seu amigo está lá ele não fez nada o que você sente a gente precisa estabelecer essa conexão Barreto porque se a gente não conseguir as mulheres vão continuar morrendo as mulheres vão continuar sendo estupradas e a gente não vai mudar a cultura porque as pessoas não estão entendendo a origem da questão é se preocupar com ah não ele não fez nada ou ele é a vítima entendeu o Cuca se tornou a vítima e eu nem estou dizendo se ele é culpado que ele é hoje não tem nenhum processo contra ele hoje mas ele se tornou a vítima do caso e não mais a menina que com 13 anos teve seu corpo violado o Robinho o Daniel Alves que já estão em outros casos que são pessoas condenadas muitas vezes você vê coitado o Robinho não pode mais trabalhar e assim na minha construção ele poderia trabalhar se ele olhasse para essa situação e entendesse a gravidade do que aconteceu muito pelo contrário no caso do Robinho a gente tem os áudios que foram usados nos autos o desprezo com que ele trata é isso que é muito doloroso Barreto muito doloroso ver o desprezo com que os homens tratam as violências que as mulheres sofrem até esse tema da reintegração e eu me lembro que a gente começou a falar sobre ele especificamente aqui na redação diante de um caso gravíssimo que foi o caso do goleiro Bruno foi condenado cumpriu pena foi condenado por feminicídio por participação no assassinato cumpriu pena e foi solto estava reintegrado à sociedade e aí o nosso caso estava muito eu me lembro que o debate estava muito centrado nessa história mas a pessoa que cumpriu pena ela não pode ser reintegrada à sociedade e eu me lembro de ouvir sempre essa reação mas não é a questão da reintegração não é proibir alguém de trabalhar não é condenar não é que a pena seja perpétua o que a gente está falando aqui é justamente da publicidade que se dá quando o cara vai trabalhar num clube de futebol ele associa o seu nome àquele clube e ganha ali uma projeção para a sociedade que inevitavelmente vai se chocar com isso que você está dizendo aqui vai se chocar com mulheres que já tiveram o corpo violado mulheres que têm medo de ter o corpo violado muito do que se escreveu também recentemente no caso do Daniel Alves fala sobre isso fala sobre o comportamento da mulher ser diferente do homem porque a ameaça é constante e ninguém parece disposto a enfrentar o tema como você está dizendo agora nem as pessoas que estão envolvidas e nem os clubes que são responsáveis pela contratação o Corinthians no caso do Cuca foi assim contratou sem sem debater aí teve uma reação negativa da sociedade demitiu também sem não teve a reação demitida teve a reação forte da sociedade o que aconteceu a apresentação do Cuca eu esperava que na apresentação houvesse outro tipo de abordagem e me mostrou a apresentação que ninguém ali nem a equipe de comunicação do Corinthians nem o próprio Cuca tinham refletido e aí você fala cara não é possível não é possível que está todo mundo aqui gritando e ninguém seja capaz de ouvir entendeu então assim é isso tem eu e várias outras colegas falando uma coisa e as pessoas estão entendendo outra e assim a gente recebe quando acontece a contratação ou a anulação do processo eu venho receber mensagem de agora o que você diz eu não estou disputando nada com o Cuca nem com nenhum homem não é uma disputa comigo é uma conversa de sociedade como a gente vai evoluir e eu acho que é essencial que os clubes comecem a fazer algo pelas categorias de base Barreto porque e aí dos treinadores por isso que eu mencionei o Tite quanto mais o treinador tem essa consciência da importância de falar sobre isso assim como a gente vê vários treinadores falando assim ah quando o menino da categoria de base sobe para o profissional eu tenho um cuidado de conversar com ele sobre questão financeira não vai gastar tudo em carro não vai compra uma casa para sua família saúde mental sabe essa coisa saúde mental que bom que estão se preocupando com isso com essa questão financeira esse papo sobre violência de gênero também tem que acontecer porque num ambiente onde você tem homens poderosos com fama com dinheiro essa relação a relação da violência contra a mulher é relação de poder não é uma relação sexual é uma relação de poder então você precisa ter essas conversas também o Vasco ainda não continuou o trabalho por exemplo com o Marcelo Corrêa que fez no ano passado esse trabalho com as categorias de base tomara que continue para 2024 tomara que outros clubes olhem para isso e percebam a importância porque há uma transformação sim ali de um menino de 13, 14, 15 anos que começa a entender poxa não isso aqui está errado isso aqui consentimento é isso aqui eu não posso achar que porque a menina estava bêbada ela está dizendo sim eu não posso achar que porque ela entrou no quarto ou no banheiro comigo ela nunca mais pode dizer não esse tipo de conversa a gente precisa ter o que a gente está ensinando os meninos isso no futebol na sociedade como um todo mas o futebol é uma ferramenta a gente está ensinando os meninos sabe o que eu aprendi quando eu era criança Barreto que eu tinha que andar na rua com roupa mais comprida que quando alguém chegasse algum homem falasse alguma coisa para mim fizesse alguma observação sobre o meu corpo eu não podia reagir eu tinha que andar mais firme procurar um lugar para entrar para me proteger eu aprendi a me proteger dos homens e os homens aprendem que os meninos aprendem que muitas vezes a menina diz não mas querendo dizer sim você tem que ser o garanhão como que você vai dizer não para uma menina que quer ficar com você não você tem que ser um cara que vai te tornar um cara legal é você ser o pegador então a gente está ensinando coisas a gente está ensinando os homens que eles têm que ficar com várias mulheres a qualquer custo e a gente está ensinando as mulheres que elas precisam se proteger de todas as formas como que isso vai dar certo nunca quem tem um filho homem ensina esse filho a se defender da violência da violência de uma possibilidade de assalto quem tem filho e mulher está preocupado com outro tipo de violência com esse também isso não deixa de existir e a gente pode estender esse raciocínio pais negros ensinam seus filhos que eles precisam andar com documento às vezes a se defender da polícia exatamente anda sempre com documento comprovante de onde você trabalha de onde você estuda é esse tipo de coisa é certo isso? é legal viver numa sociedade assim? então enfim você falou no início do programa sobre a gente estar todos os dias discutindo as mesmas coisas e assim nessa temática de violência contra a mulher e principalmente nos últimos cinco anos que esse tema ganhou mais corpo porque as mulheres ganharam mais espaço também na mídia esportiva a gente tem falado mais mas assim é muito cansativo é muito cansativo a gente gostaria de parar de falar mas pra isso acontecer as coisas precisam parar de acontecer e ao mesmo tempo essa semana vai ter o dia 8 dia das mulheres dia internacional das mulheres e a gente vai ver uma série de clubes fazendo post que agora já é protocolar já não é mais há cinco anos atrás era diferenciação hoje não agora já é protocolar um post em homenagem um post em defesa assim como no dia do combate a LGBTfobia LGBTQIA+, subia assim no dia de combate ao racismo mas as ações práticas dos clubes continuam muito pequenas a gente não sabe como tá esse tipo de ação na formação de jovens a gente não sabe como é que tá esse tipo de ação no ambiente em que esses clubes estão inseridos junto às suas comunidades junto aos seus bairros junto às suas torcidas você sabe que a gente é isso aí esse assunto ainda tem muito pano pra manga vai longe e eu acho que a vida inteira vai se falar sobre isso porque sempre tem um caso de racismo caso de abuso de mulher assim vai muitos problemas na sociedade como um todo então tá na hora da sociedade se conscientizar e fazer as coisas certas é isso aí espero que gostem do vídeo esse foi o tema abordado sobre o Kuka no Atlético Paranense depois daquela polêmica que aconteceu lá em 1989 na Suíça e quando ele era jogador isso veio à tona agora por causa desse processo que voltou a ser julgado e acabou dando em nada mas é isso aí espero que gostem do vídeo deixe o seu like seu joinha pra ajudar o canal a crescer se inscreva pra dar uma moral pro canal um abraço a todos até o próximo vídeo